...especial pra você que precisa de saúde com economia. Eu tô falando dele, ó. O cartão Faciliter, gente. Com esse cartão aqui, você tem desconto de até 70% das melhores clínicas, consultórios e laboratórios de João Pessoa e também várias cidades do estado. Isso, gente, pra consultas, exames e até cirurgias. Sem falar nos descontos em vários outros segmentos. Presta atenção. O plano individual pra uma pessoa custa R$ 22,50 a mensalidade. E se você quiser desconto pra todo mundo da sua casa, aí, gente, fica bom demais. Nem R$ 40,00 por mês, só R$ 38,50. E você ainda vai ganhar uma consulta especializada grátis todo ano. Gente, é muito bom. É uma rede de grandes especialistas credenciados pra cuidar de você com preços acessíveis e um atendimento top. Não é um atendimento qualquer, não. São os melhores profissionais. Liga agora. 3, 5, 7, 8, 20, 90. Faça a adesão e comece a cuidar da sua família. Cartão Faciliter é mais saúde pra você. Agora nós vamos mostrar um vazamento de água limpa que tá acontecendo no bairro...